Na noite escura, a tua luz me iluminou, eu jamais te esquecerei Caído sem força, tua mão me sustentou, eu jamais te esquecerei Quem é semelhante a ti? Quem foi capaz de dar a vida? Quem é semelhante a ti? Que sendo rico se fez pobre, incomparável teu amor por mim Jamais alguém me amou assim, o sol na chuva, quando tu estás Jamais te esquecerei, Jesus, jamais te esquecerei Jamais te esquecerei Jamais 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 Te esquecerei Caído sem força, tua mão me sustentou, eu jamais te esquecerei Quem é semelhante a ti? Quem foi capaz de dar a vida? Quem é semelhante a ti? Sendo rico se fez pobre Incomparável teu amor, Jesus Jamais Jamais Alguém Me amou assim Eita